Fala galera, suave não é nada? Vídeozinho de hoje, Top Home Screen com a nova Launcher Um dos projetos mais legais que eu já trouxe para vocês no canal Está muito estiloso, bem clean Dez All Papers com estilo blur, um quadro blur Eu estou nessa pegada agora de personalizar os All Papers Então o projeto fica muito mais exclusivo Então você vai sair com a galera, vai mostrar seu aparelho Vai ser muito mais diferenciado do que os demais Isso é bem legal Você pode mudar a cor do BG do ponteiro do relógio Você pode mudar a cor do marcador do calendário Mudar o Zicom Pack e mudar a cor também do Zicom Pack Ah, não gosto que tenha câmera na frente? Você coloca o Zicom Pack, o aplicativo que você deseja Eu te mostro como que faz Só que eu tenho o seguinte Nesse vídeo vai passar a senha no decorrer do vídeo Qualquer minuto aí vai passar a senha Para você descompactar esse arquivo Por que eu estou fazendo isso? Porque geralmente a galera não está mais nem assistindo o vídeo Vai lá, abaixa o arquivo e beleza Isso vai caindo ao alcance do canal E isso também vai tirando o meu prazer de fazer vídeo Porque eu acho que anima a gente É uma troca Eu te dou um arquivo, te dou uma homescreen Muito legal, free E você dá a visualização e o joinha E faz um comentário para alavancar o vídeo, beleza? Então você vai ter que assistir o vídeo para pegar a senha Se alguém colocar a senha no comentário Exclui e também oculto o usuário do canal, beleza? Feito isso Uma homescreen muito legal, free Com dois projetos Mais um packzinho Com 10 all-papers Mega estiloso, diferenciado dos demais Espero que gostem do videozinho Back to play E para começar esse vídeo de personalização Olha que homescreen estilosa, cara Aqui é um projeto Dá para você trocar a cor do ponteiro Tá muito legal A cor do fundo Caso você queira mudar Vermelho, verde Eu vou te mostrar como faz O calendário Dá para você marcar também Mudar a cor da data aqui E também o icon pack Dá para você mudar a cor do fundo E também do icon E dá para você mudar o icon De repente você não quer o telefone Quer mudar o icon Eu vou te mostrar como que faz 10 all-papers Com esse estilo aqui Com quadro, blur Muito bacana Vou mostrar o print Como que fica as 10 homescreen E depois as 10 all-papers Depois eu te mostro como que monta Lembrando que vai passar aí a senha Do arquivo, tá? Que você tem que descompactar Eu vou mostrar também como que faz Certinho, simples E depois você coloca Para você descompactar Então, bora para o vídeo Então eu vou mostrar para vocês As 10 homescreens Com que fica com os all-papers Olha essa daqui Que estilosa Olha essa daqui da BMW Muito legal Essa do trem aqui É show de bola, cara Muito bacana Dá para você colocar também aqui Na mesma cor do all-papers Tipo rosa Meio vermelhinho Fica muito legal também Essa é a minha favorita Olha essa daqui Que bacana Essa Olha essa daqui Estilo dark Essa que eu estou usando Aquele outro aparelho Essa daqui também É muito bonita E essa que eu estou usando aqui, ó Mega estilosa Agora eu vou mostrar para vocês Os 10 all-papers E os all-papers Se liga só Tipo um quadro, né Blur Você vai pôr os projetos E aqui o all-paper limpo Está muito legal, ó A qualidade da imagem Está incrível Muito top, ó Olha essa imagem Que legal, cara Olha esse efeito Olha isso aqui Olha Está sensacional Muito, muito, muito bacana Ó Essa está linda demais Essa da BMW Ficou demais também 10 all-papers Está muito bacana Agora eu vou mostrar para vocês Como que descompacta E depois também Como que monta esse projeto Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês Como que é simples Para descompactar esse projeto Você vai no seu gerenciador de arquivos Vai vir assim, ó Setup 76 Zip Você vai segurar em cima dele Vai colocar lá Extrair E aí você vai colocar a senha Depois você colocou a senha Vai ficar aqui E aqui vai estar os all-papers E os dois projetos Beleza Agora vamos montar essa home screen E para montar a home screen É bem simples Primeiro você vai colocar o all-papers Que você gosta mais Que você curtiu mais Você instala ele como all-papers Sinal de pinça Você vai lá KWGT Clica nele Coloca qualquer tamanho Vai lá em cima Permitir E aí redimensiona E traz um pouquinho para baixo Do quadro Faz de novo sinal de pinça KWGT Mesma coisa Pega outro tamanho Vai lá embaixo Larga Permitir Redimensiona Até o canto da tela E um pouquinho para cima Do quadro também Você vê que os dois Meio que vai até a metade da tela Deixa o espaço vazio Feito isso Clica em cima Ou embaixo De sua preferência Importar Aí você vai lá Mega Downloads Você vai no Setup 76 Setup 76 Vai estar os all-papers E os dois arquivos Dock e Setup Você vai no Setup Ele vai carregar Se quiser já importar o outro Também você pode colocar lá Lock Ele vai carregar Como que eu estou na parte de cima Cliquei Ele carregou Globais Você pode mudar a cor do ponteiro Vou dar um exemplo aqui Está vendo Você escolhe Você pode trocar a cor do BG Do arco Você muda tudo O que você quiser Aqui em Itens Você clica em Grupo Camada Você pode aumentar mais Menos Posição Você pode subir Descer Aí você Meio que vai enquadrar No seu projeto Salvou Ele está aqui Eu achei que ficou um pouco baixo Volto lá Posição Dois Subir Salvei Aí ficou bacana Clica embaixo Como eu já carreguei os dois Já importei Vou na Dock Clico na Dock Mesma coisa Globais Quero mudar a cor do marcador Vamos lá Vermelho Ficou vermelho Entendeu? Você marca a cor que quiser Quer mudar a cor do ícone Olha lá O ícone Ó Você pode mudar a cor de tudo Que você deseja Você pode configurar do seu jeito Não abriu o telefone Clica dentro Editar Coloca Clica no seu telefone lá Coloca o aplicativo telefone E sempre salva Quer mudar Esquema Telefone Atalhos Clica no quadradinho Lapisinho Ícone da fonte Você vai clicar Vai clicar no fone Você escolhe outro aplicativo Que você deseja mudar E aí vai aparecer aqui Depois você clica em cima Editar Ou no toque Você vem aqui Peraí Toque E aí abre app Ou vem direto aqui também Aqui vai Toque Abre app Abre telefone E você coloca lá De repente galeria Instagram Você escolhe qual que você colocou aqui E aí você pode mudar Qualquer ícone daqui Simples assim Muda a cor do BG Muda a cor do fundo Legal né Voltou Voltou Você pode ir em itens Grupo de exposição Camada Quer aumentar o tamanho Quer subir Quer descer Salvou Desceu Aqui está Muito legal Perfeito Abre todos os aplicativos Tudo bonitinho Tudo funcionando perfeitamente Coloca Seu wallpaper de preferência E aí já está A home screen Muito 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 legal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou 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 Eu te saudade I've been looking at you all night Trying to figure you out I just want to make you smile Hold your hand in my hand Looking at the sunset Man, you're looking good tonight I wanna kiss you Before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling